Pessoal, boa noite a todos, grande alegria e satisfação estar reunindo aí muita gente, expectativa de casa lotada, mais uma noite aqui no Web na Corte do Reagro. Queria agradecer a presença de todos e a participação e apoio na divulgação desse evento de todas as empresas do Grupo Reagro, Reagro Ensina e Consultoria, 3R Lab, Deagri e a Biomip. Para nós é uma satisfação muito grande estar trazendo um conteúdo sempre de alto nível e acessível aos quatro cantos do mundo. Hoje não existe mais nenhum tipo de empecilho e limites geográficos. Eu sou Rafael Agdo, sou médico veterinário e gestor comercial dos treinamentos da Faculdade Reagro. Vou moderar junto com a Fernanda hoje o webinar na nossa noite, ok? Pessoal, fazendo uma rápida apresentação de hoje, a Fernanda é agrônoma, hoje é diretora responsável pela Biomip, uma das empresas do Grupo Reagro, responsável pelo manejo integrado de pragas, com foco em produção de micro-organismos para controle biológico. A Fernanda vem desenvolvendo um belo trabalho nos últimos anos e apoiando produtores não só da pecuária, mas da área agrícola no combate a algumas pragas que levam a grandes prejuízos para as lavouras e pastagens. Então, hoje nós vamos trazer, acaba sendo uma novidade, apesar de várias fazendas, vários projetos estarem utilizando já o controle biológico de cigarrinhas das pastagens. Eu rodo o Brasil inteiro e tenho ouvido por onde passo, estive no Pará agora menos de um mês atrás, lá ano passado foi, esse ano também, no período de chuva, um momento em que eles passaram um grande aperto, a cigarrinha tomou conta, os aviões foram direcionados e não conseguiram controlar em boa parte das fazendas. Então, acredito que hoje a Fernanda vai trazer algo inovador e que pode ajudar boa parte das fazendas que sofrem com esse problema. e vamos tratar aí sim de uma grande novidade, que é a utilização também do controle biológico, só que agora no controle de carrapatos, e é indiscutível todo o prejuízo que o carrapato causa em fazendas de leite, de gado de corte, efeitos diretos aí na produção, indiretos, trazendo aí problemas com tristeza parasitária e outras patologias. Então, a ideia que hoje é trazer para vocês uma novidade que vem realmente revolucionando devido aí ao grande resultado que tem apresentado, o controle não só de cigarrinhas, como também de carrapato, ok? Eu vou passar a palavra para a Fernanda em poucos minutos, e antes de iniciarmos, para quem está a primeira vez conosco no Webinar, esse é um evento que tem por objetivo trazer um conteúdo no primeiro momento, que vai ser proferido aí pela Fernanda, mas depois nós vamos abrir para diálogo, nós vamos abrir para uma discussão, então quem tiver interesse em fazer perguntas relacionadas ao tema, por gentileza, fique à vontade de usar a caixa aí, Q&A, que está na base ou do computador ou do celular de vocês, lá vocês podem realizar todas as perguntas e nós vamos direcionar para a Fernanda no segundo momento para ela responder para a gente, ok? E antes de começar, pessoal, já somos mais de 100 pessoas aqui na sala, queria rapidamente falar das empresas do Grupo Reagro, hoje somos seis pilares aí com algumas soluções no agronegócio, o Reagro Consultoria, atendendo projetos de corte, leite, café e produção de grãos em todo o Brasil, fazendo a consultoria na área técnica e gerencial, para quem quiser mais informações, reagroconsultoria.com.br, a Faculdade Reagro, hoje somos uma instituição de ensino, inclusive credenciada pelo MEC, com treinamentos para técnicos e produtores ou gerentes de fazenda, também nas quatro áreas, leite, corte, café e grãos, nós vamos falar mais tarde de algumas oportunidades para vocês. O Ideagro é o software de gestão, também para fazendas de pecuária, leite e corte do Grupo Reagro, o Ideagro agora com a novidade com o Bovitec, uma plataforma exclusiva para pecuária de corte, para quem tiver interesse, é bovitec.com.br, o 3RLAB, que é o nosso laboratório de diagnose, trazendo algumas ferramentas para análises de solo, bromatológico, água, minerais, a Giovana vai falar para a gente daqui a pouco, o Reagro Pesquisa, é uma estação experimental no sul de Minas, trabalhando na validação de uma série de insumos e variedades, cultivares, principalmente na produção de cereais, e a Biomip, tracionada pela Fernanda, é o nosso braço promovendo o desenvolvimento de produtos para o controle integrado de pragas, para o controle biológico, e aí atuando tanto nas lavouras de café e grãos, e também com produtos para pecuária. A Fernanda vai falar daqui a pouco para vocês, e agora rapidamente, e aí sim, em seguida, passando a palavra para a Fernanda, queria convidar a Giovana para falar rapidamente sobre o 3RLAB. Giovana, fique à vontade. Boa noite, pessoal. Muito obrigada, Rafael. Bom, meu nome é Giovana, eu sou supervisora comercial do 3RLAB. Para quem não conhece, o 3RLAB é um laboratório de análises bromatológicas voltada para o agronegócio, que faz parte do grupo Reagro. Nós estamos situados em Lavras, em Chapecó, e esse ano nós abrimos uma filial em Goiânia. Eu vou pedir que a Camila passe o nosso vídeo institucional para vocês conhecerem um pouco mais do nosso trabalho. Qualquer dúvida que tiverem com relação ao laboratório, eu vou estar deixando o meu contato aqui no chat. Pode entrar em contato comigo, que eu estou à disposição para atender vocês. Muito obrigada e boa noite. Camila, acho que o áudio não está aparecendo para... Eu, pelo menos, não estou conseguindo ouvir. Desculpa. Aumentar a produtividade do agronegócio brasileiro com análises 100% informatizadas, utilizando máquinas de última geração, com qualidade e velocidade. Essa é a nossa premissa. Somos um laboratório que atua na área de análises de solo, forragem, água, minerais, rações, concentrados e foliar. O 3R Lab foi fundado pelo Grupo Reagro, referência nas áreas de consultoria, ensino, software, gestão ambiental e gestão de pessoas. É atualmente referência em laboratórios de análises, através do uso de sistemas avançados de diagnóstico, técnicas progressivas e análises apoiadas por pesquisas, sendo reconhecido com os selos. Selo Análise de Rotina Selo Análise Textura Profert Selo Análise Rotina Profert Ensaio de Proficiência para Laboratórios de Nutrição Animal Embrapa E um único laboratório com selo americano National Forest Testing Association Contamos com uma equipe comercial e pós-venda com foco em atendimento de excelência do cliente e especialistas de ponta em seus respectivos campos, fornecendo resultados analíticos precisos e eficientes para nossos clientes. O progresso em benefício daqueles a quem servimos orienta as decisões e ações de nossos negócios. Tendo isso em mente, continuamos a construir, testar e oferecer produtos e serviços que giram em torno da tecnologia e crescimento do agronegócio. Acesse 3rlab.com.br e veja o que podemos fazer por você. Obrigado, Giovana. Fernanda, palavra com você. Seja bem-vinda, obrigado pelo aceite. Bom evento aí a todos. Obrigada, Rafael, pela palavra. Obrigada pelo convite de estar aqui hoje, trazendo um pouquinho desse assunto tão relevante aí para o agronegócio. Boa noite, pessoal. Igual o Rafael me apresentou, eu sou a Fernanda. Eu sou doutora em entomologista, especialista em controle biológico de pragas, pela UFLA, e sou hoje diretora da Biomip. Venho trazer um assunto muito relevante para o agronegócio, que é o uso do controle biológico no combate à cigarrinha das pastagens e ao carrapato. Então, quando a gente pega as pragas que atacam as pastagens, a principal é a cigarrinha das pastagens, que causam sérios danos e atacam as pastagens de todo o país. O pasto é a principal suplementação dos rebanhos. Então, é aquela base da alimentação e é amplamente utilizado pela grande maioria dos pecuaristas. E é o alimento mais barato. Então, a gente tem que cuidar do pasto. Não pode deixar que insetos praga cause tantos prejuízos que igual a cigarrinha causa. Então, é muito importante a gente fazer um manejo adequado desse pasto pra gente garantir o resultado que é ter massa seca pra dar pro nosso gado. Então, o foco do manejo da pastagem é garantir essa oferta regular da forragem, principalmente com qualidade. E, além de tudo, prolongar a sua vida útil. Essa vida útil da pastagem. Quando pegamos as pragas, a principal praga das pastagens são as cigarrinhas. As cigarrinhas são insetos sugadores. Então, elas sugam a seiva da planta, causando sérios prejuízos, podendo ocasionar até a morte das pastagens. Dentre as... Aqui estou citando as principais espécies, que ocorrem em todo o país, sendo as espécies do gênero deóis, zúlia e marranerva. Dentre todas essas espécies, a que nós temos que ter grande atenção é pra espécie marranerva fibrilata, conhecida como cigarrinha da cana. Ela, alguns anos atrás, ela era específica da cana de açúcar. Hoje, ela já é encontrada em diversas graminhas. No nosso... Em todo o país. Ela é a única espécie que, tanto a fase de limpa, quanto a fase adulta, causa dano à pastagem, injeta toxina. As demais, somente a fase adulta, que gera danos, que causa prejuízos. Dentre as espécies, aqui só pra vocês terem uma noção das características dela, a marranerva é a que possui o maior comprimento, né? Ela possui coloração vermelha, com aquelas estrias longitudinais escuras. As demais são cigarrinhas menores, de diversas colorações, desde preto, preto esverdeado. Então, elas ocorrem em diversas cores e diversos padrões de tamanho. É muito importante nós conhecermos o ciclo de vida das cigarrinhas. Por quê? A gente tem que conhecer as fases de desenvolvimento pra que a gente tenha eficiência de controle na hora das aplicações. Então, as cigarrinhas, elas passam por três fases. A fase de ovo, a ninfa, que é aquela que fica dentro da espuma protegida, e o adulto. Em relação ao tempo de vida, as fases do ciclo de vida dela, a espécie marranerva é a que possui o maior período de desenvolvimento, em torno de 70 dias. Lembrando que essa espécie é a única que causa danos, prejuízos, nas duas fases de desenvolvimento, tanto na ninfa, quanto na adulto. As duas injetam toxinas que causam aqueles danos que são muito conhecidos, que eu vou falar logo à frente. As demais possuem um ciclo de vida mais curto. E também, na marranerva, a fase adulta é o dobro das demais. Se a gente pegar aí na fase de longevidade do macho, ela é o dobro. E aí, essa soma, pensa, ela fica 70 dias ali no seu pasto, completando esse ciclo, sugando, causando prejuízos. Então, como é muito importante a gente conhecer todo o ciclo de desenvolvimento, os ovos, eles são colocados no solo ou na base das tolceiras e permanecem ali durante longos períodos em dormência, em quiescência. Então, enquanto ele não tiver condições favoráveis, ele vai permanecer ali e não vai eclodir e também não morre. Então, ele fica ali aquele período seco, né, do ano, principalmente na época de inverno, esperando condições favoráveis, que são a chuva, que é a condição ideal para ele se desenvolver após o início das chuvas, que na maioria dos estados do nosso país é agora, final de setembro, início de outubro, né, ele vai, ela vai eclodir e ela vai ficar ali se desenvolvendo na espuma. O porquê da espuma? A espuma fornece proteção para essa ninfa porque ela possui um corpo muito sensível. Então, ela protege a ninfa tanto de raios solares quanto da incidência de predadores. até completar o seu ciclo de desenvolvimento e ir para a fase adulta. A fêmea vai ocupositar no solo ou na base das tolceiras. O ovo, ele é muito difícil de visualizar a ação porque ele possui a cor bege, meio amarronzado, então é uma característica, é muito parecido com a cor do solo, né, e da base das plantas. Então, é muito difícil de se visualizar. cada fêmea, ela vai ocupositar em média 100 ovos cada indivíduo e dependendo das condições climáticas, que é temperatura e umidade, ela pode ter de 3 a 5 gerações ao ano. Então, isso é muito dependente das condições do ambiente. na marra-narva, as ninfas e os adultos e nas demais os adultos injetam toxinas na planta que vão auxiliar a ele a sugar a seiva da planta. Então, como eu falei anteriormente, o número de gerações ao longo do ano é muito dependente das condições climáticas. Então, após o início das primeiras chuvas, aqueles ovos que estavam presentes no pasto do ano anterior, eles vão nascer, vão eclodir e vai iniciar o ciclo de desenvolvimento. Nesse primeira geração, o número de indivíduos é menor do que na segunda e nas consecutivas gerações. Ela, cada vez mais, em cada geração, vai tendo mais e mais indivíduos. Então, é muito importante a gente ficar atento a esses detalhes e em relação a qual fase de desenvolvimento que ela está nesse período, se é a fase de adulto, de ninfa e qual cigarrinho está correndo na sua área para você fazer um controle adequado da infestação. Então, é muito importante, pessoal, a gente monitorar a área. Por quê? Porque você vai conseguir fazer esse controle no momento ideal. ideal. Que momento ideal é esse? Você não tem que esperar ocorrer um dano. Você começou a observar ou tem relatos anuais de ocorrência da cigarrinha, pode ter certeza que vai ocorrer novamente. Por quê? esses ovos ficam dormindo na área e eles não migram, eles permanecem ali esperando a oportunidade que é da umidade para eles germinarem. Então, como fazer esse monitoramento? Você vai utilizar um quadrado de um metro, um metro quadrado, e você vai colocar em pontos aleatórios no seu pasto, realizando a contagem de ninfas e adultos. Ou você pode usar a opção também desse saco, que chama pulsar, para coleta de adultos. Nesse caso, o mais fácil aqui para a gente contabilizar vai ser o metro do quadrado. Então, se nós tivermos entre 10 a 20 adultos por metro quadrado, ou entre 6 e 25 ninfas por metro quadrado, a gente já tem que entrar com um controle. Entre 11 a 30 adultos e mais do que 25 ninfas, a gente já tem que tratar a área total, mesmo se a gente encontrar ela só em pontos específicos, porque provavelmente ela vai se proliferar por todo o pasto. E mais do que 30 adultos, já é o momento ideal da gente aplicar o inseticida nas reboleiras e o fungo em área total, para a gente controlar ela antes que ela se prolifere, multiplique e cause prejuízo no pasto. Por que controlar antes de aparecer os sintomas? Porque os sintomas, eles só vão aparecer depois de 14 a 21 dias do início da infestação. Igual eu falei lá anteriormente, na parte do ciclo, ela vive em torno de 10 a 20 dias os adultos. Então, quando aparecer o dano, provavelmente a grande maioria dos adultos já vai ter morrido e o dano já vai estar instalado. Nós não mais vamos controlar essa rinha, mas aí sim a gente tem que tratar o passo para ele se recuperar dependendo do grau de infestação que foi. Como observamos, os primeiros sintomas são estrias longitudinais de coloração amarela no limbo foliar. São causados pela sucção da seiva na hora que o inseto injeta as toxinas que vão auxiliar ele nessa sucção. As folhas começam a amarelar, a ficarem secas da base da planta, da ponta da folha para a base da planta. Essas folhas vão ficar com as pontas enroladas devido à falta de água. E depois vai apresentar o amarelecimento mais intenso com queima de folhas e posterior secamento podendo, dependendo do grau de infestação, levar as plantas à morte. Os danos eles podem ocorrer tanto em reboleira quanto em área total. Mas mesmo ele ocorrendo em reboleiras nós não temos que aplicar só nas reboleiras. A gente tem que tratar a área total. Por quê? Porque vai ter ovos presentes em outras áreas não só nessa região. Então o ideal é a gente clicar em área total nessa região que ocorreu os danos. Quando falamos do dano causado pela cigarrinha a gente não tem que pensar só no problema que é a cigarrinha. Porque tem mais coisas envolvidas que às vezes a gente não vê. Então a gente tem que pensar num todo. Por quê? um pasto mal cuidado um pasto degradado um solo com baixa fertilidade ele vai ser muito mais susceptível ao ataque de cigarrinhas do que um pasto nutrido. O porquê disso? As plantas elas a planta vigorosa né um solo nutrido ele vai ter maior quantidade de raiz a raiz ela é a boca da planta através da raiz que a planta vai sugar a água e ela vai conseguir diluir as toxinas que essas toxinas quando elas são injetadas nas plantas elas vão bloquear os vasos que estão no interior da planta e essa a uma planta mais nutrida ela essa água vai conseguir circular na planta diluindo então a gente vai conseguir uma recuperação muito mais rápida do pasto do que se essa planta tivesse desnutrida dentre os nutrientes o potássio é o principal que a gente tem que ficar atento que ele está relacionado à produção de raiz da planta então assim não adianta é igual uma doença não adianta a gente querer tratar só o sintoma a gente tem que buscar a causa e aí entre as causas seria um pasto degradado que ele é muito mais susceptível ao ataque das cigarrinhas do que um pasto bem nutrido então quando falamos dos danos das cigarrinhas a gente observa essas estrias longitudinais de coloração amarela que estão relacionadas aos vasos que são interrompidos então a planta não consegue absorver nem água nem nutriente inicialmente dessas manchas cloróticas evoluindo para necrose morte das folhas com esse aspecto retorcido principalmente pela falta de água e posteriormente pode levar o pasto à morte dependendo do grau de infestação às vezes você vai ter que refazer o pasto plantar o pasto novamente porque você vai perder ele totalmente ele fica com esse aspecto igual de geada totalmente queimado e aí quando você pensa nesse detalhe quanto dinheiro você está perdendo e não cuidar do pasto então assim às vezes se você fizer um tratamento preventivo nele você vai ter vai reduzir esse custo e não vai chegar nesse ponto aqui de perda total do pasto então a gente tem que sempre ficar atento a o que eu posso fazer de forma preventiva então pessoal a gente tem que ficar muito atento ao nível da infestação e isso está muito relacionado à capacidade de suporte da área do pasto então numa infestação de menos que 20 ninfas por metro quadrado o suporte a capacidade permanência dos animais está mantida então isso é importante que a gente mostra aí que o tanto que é importante o monitoramento é acima de 21 a 50 ninfas por metro quadrado a capacidade de suporte já cai para 50% e entre 51 a 80 ninfas por metro quadrado essa capacidade de suporte já cai para 25% superior a isso mais que 80 ninfas por metro quadrado nós já temos que retirar o gado do pasto porque o pasto já não comporta mais os animais ali na área então pessoal só para vocês terem uma noção 25 adultos de notozura entreliana por metro quadrado por um período de 10 dias pode reduzir 30% a produção de matéria seca em braquiária de cumbis somente 25 adultos então pessoal é muito importante ficar atento a não tem que deixar a infestação alta para realizar o controle a gente tem que monitorar para controlar antes que ela chegue nesse nível então pessoal a gente tem que olhar muito pelos números que eu acho que o número pesa muito no que a gente vai fazer de controle então assim vamos pensar aí que um hectare ele produz 1500 quilos de matéria seca se a gente tem 75% de perdas provocadas pela cigarrinha há uma perda de 1100 quilos de matéria seca por hectare vamos pensar aí o consumo de um ar mais ou menos em torno de 10,35 quilos de matéria seca por dia se a gente tiver uma capacidade de eficiência de 50% a nossa oferta e necessidade de oferta que é 20,7 quilos de matéria seca por dia num período de 60 dias que seria um período que a gente se tivesse uma infestação nós precisaríamos para recuperar o pasto trabalhando com recrias e bezerros em média de 225 quilos o ganho médio diário deles nas águas seria de 700 gramas por dia vamos pensar em dois animais produzindo 84 quilos por hectare que isso aí dá 2,8 arrobas num valor de 319 daria um valor de 893 em 20 em 60 dias se a gente for controlar a cigarrinha pensando tanto no valor do produto quanto mão de obra e hora máquina a gente estaria gastando em torno de 130 reais você deixa de ganhar 760 reais em não tratar em não cuidar do seu pasto então assim o valor exorbitante quando a gente vê em números isso pesa muito então a gente sempre tem que fazer as contas de ver ou é mais fácil é mais barato eu tratar o meu pasto cuidar dele ou deixar a cigarrinha ali e ver o que vai dar é muito mais barato tratar o pasto né então isso aí é uma conta que a gente tem que fazer para ser muito assertivo na hora do cuidado com o pasto então quais são os principais fatores aí né que favorecem a ocorrência da cigarrinha umidade alta do ambiente que isso vai favorecer a eclosão dos ovos né temperaturas mais elevadas que aumentam o número de gerações então quanto mais gerações maior vai ser a população da cigarrinha na sua área o plantio de gramíneos susceptíveis que favorecem a incidência da cigarrinha redução da exposição das níquas aos raios solares né o que é isso você não está atento a altura de entrada e saída do animal do gado do pasto então isso também é muito importante e a pastagem com deficiência nutricional que foi lá atrás que eu citei que um pasto bem nutrido ele não vai ter tantos danos quanto um pasto que a gente que é mal cuidado né um pasto degradado principalmente aí o fósforo porque ele auxilia a ter uma planta mais resistente ao ataque das pragas porque pela produção de raiz e absorção de água então assim como é que a gente faz como é que a gente controla essa praga é uma praga que causa tantos prejuízos aí para todos os pecuaristas será que só o químico controla cigarrinhos ou a gente tem que buscar outras alternativas né quais seriam essas alternativas uma delas é ter mais uma ferramenta aí que é o controle biológico que ele vai ajudar você a ter um controle eficiente com qualidade dessas pragas quando falamos em controle biológico é o controle das pragas agrícolas através da utilização de inimigos naturais como o metarrísio que é um fungo entomopatogênico que é um inimigo natural da cigarrinha e ele possui alta eficiência de controle é um produto totalmente natural ele é originário do solo só que de tanta gente degradar esse solo ele foi eliminado e agora a gente está introduzindo ele novamente no solo para que ele sozinho consiga fazer um controle muito eficiente então ele é um fungo que vive tanto no corpo de insetos praga como as cigarrinhas como também ele consegue sobreviver em matéria orgânica então ele consegue estar ali se multiplicando de forma benéfica para controlar essas cigarrinhas que vão aparecendo na nossa pastagem ele controla todas as fases de desenvolvimento tanto o ovo ninfa que está dentro da espuma quanto o adulto então a gente vai quebrar o ciclo da praga com a utilização do metarrísio então assim cada cigarrinha que a gente controla são menos 100 indivíduos novos na sua área então não adianta produtor você fazer a aplicação só quando o pasto você já vê os danos que é o pasto amarelado a gente tem que trabalhar antes e com os fungos a gente pode trabalhar de forma preventiva porque ele consegue se multiplicar no seu ambiente e ali na hora que a praga chegar ele vai realizar o controle e também a gente pode aplicar na hora que a gente vê as primeiras espumas então assim pessoal se vocês tiveram danos no ano anterior provavelmente esse ano você vai ter de novo então ficar muito atento a a área contagem e monitoramento dessas pragas existem diversos produtos no mercado a base de metarrísio tanto formulação pó molhável quanto formulação líquida a biomip nós trabalhamos com o produto biometa que é a base de pó molhável você vai diluir ele e aplicar via pulverização de forma normal sem nenhum segredo na sua pastagem controlando todas as fases de desenvolvimento da cigarrinha então esse produto ele é totalmente natural é um produto biológico ele não tem risco para organismos benéficos como abelhas minhocas colêmbulos joaninhas rola bosta ele vai controlar somente insetos praga e ele não é só específico ele controla outras pragas também que vão aparecer como lagertas cupins formigas porque ele pega várias insetos praga de grande ocorrência no nosso pasto e ele não afeta os inimigos naturais como é que ocorre isso como é que é o modo de ação dele esse produto você vai aplicar ele vai em pó são milhões de sementinhas vamos pensar assim são conídeos desse pulo você vai diluir ele em água e após a pulverização ele vai se aderir ao corpo do inseto e vai iniciar o processo dele de germinação penetração e como que isso ocorre e aí Fernanda ele vai demorar muito tempo pra agir não depois de 24 horas da adesão esse inseto ele já fica paralisado ele não suga mais a planta então ele para de gerar danos ele a cigarrinha ela é muito difícil de você pegar se ela tiver nas condições normais dela você não consegue pegar ela facilmente quando ela está contaminada pelo fungo ela vai ficar boba você consegue pegar ela facilmente e aí completando esse ciclo de desenvolvimento entre 5 a 14 dias com condições favoráveis temperatura umidade esse fungo ele vai crescer sobre o corpo do inseto e vai liderar na área novamente milhões trilhões de novos fungos que vão começar a realizar o controle sozinho então ele vai começar a se multiplicar na área e vai começar a controlar novas cigarrinhas que vão aparecendo aí no seu pasto aqui só pra vocês verem como que ocorre com condições ideais de umidade temperatura ele vai crescer e se multiplicar sobre o corpo do inseto ou ele vai levar à morte a grande vantagem do controle biológico é que ele não gera indivíduos resistentes 100% do que ele pega ele vai matar então ele não é igual um químico que às vezes a dose que você usou não foi suficiente pra matar e gerou indivíduos resistentes isso nós não temos um controle biológico ele sempre vai levar o inseto à morte quando tem contato após a pulverização esse coníndio essa sementinha ela fica ali sobre o seu pasto até sete dias esperando encontrar o inseto pra ele se multiplicar e matar o indivíduo se ele cai direto no solo ele já começa a se multiplicar ali que foi igual eu falei pra vocês ele consegue se multiplicar no ambiente através da matéria orgânica mas pra gente ter sucesso na utilização a gente tem que pensar em alguns fatores porque se é um organismo vivo você tá trabalhando com um organismo vivo então ele precisa de condições favoráveis pra se multiplicar o que seriam essas condições favoráveis nós temos dois tipos os fatores bióticos né que tá relacionado ao ambiente que seria umidade relativa acima de 65% temperatura né temperaturas mais altas e a radiação ultravioleta o que tem a ver a radiação ultravioleta porque ela mata o fungo na hora da aplicação então pessoal o ideal é tá fazendo essa aplicação ou no início da manhã até umas 10 horas ou depois das 3 horas no período da tarde não fazer no período mais quente do dia porque na hora da aplicação a radiação UV pode matar todos os fungos que você tá aplicando e temos os fatores bióticos né que seria ficar sempre atento a compatibilidade de cauda né então existem ainda produtos que a gente pode fazer mistura de cauda o que vai favorecer vocês né na hora máquina pensam nisso e a limpeza dos equipamentos é muito importante a gente sempre fazer a tripes lavagem antes de tá aplicando isso não só pro biológico né pra qualquer outro produto a gente sempre tem que ficar atento a isso como é que ocorre essa multiplicação né ambiente ele de forma sozinha sem você tá introduzindo ele ocorre uma situação que a gente chama de episodias mas o que seria essas episodias vamos pensar que é uma epidemia então uma epidemia de organismos biológicos ali né de forma natural que vai reduzir drasticamente as populações da cigarrinha então ele começa a se multiplicar ali sozinho no seu ambiente isso ele é favorecido pelo calor da umidade tendo essas condições ele vai começar a se multiplicar sozinho ali e ele vai começar a controlar as pragas sem que você não faça nada então pessoal o efeito residual do biológico ele é muito elevado quando a gente compara com o químico o químico o efeito residual dele fica na ponta das folhas na hora que o gado pasteja ele acabou o efeito residual então quando a gente fala de todos os produtos tanto químico quanto biológico que estão no mercado o fungo metarrise é o único que possui efeito residual elevado então assim ele permanece na sua área seis, sete meses às vezes até de um ano para outro se multiplicando então o efeito residual dele é muito elevado como é que isso ocorre né essa episodia então ele vai germinar ele vai começar a se desenvolver tanto em cigarrinhas ou lagertas ou outros insetos praga ou na matéria orgânica e ele vai liberar milhões trilhões de novos esporos novas sementinhas desse fungo que vão germinar e se multiplicar na sua área realizando esse controle biológico natural que é o que a gente quer né que é introduzir ele novamente no ambiente quais as vantagens né quais as vantagens de estar utilizando o biológico ele possui alta eficiência de controle elevado efeito residual facilidade de aplicação mistura de cauda ele não é tóxico ao homem animais e ambiente não possui período de carência não deixa indivíduos resistentes né então sim todo tudo que ele pega ele mata ele não dá aquele choquinho e o inseto continua vivendo isso não ocorre no biológico ele é seletivo a inimigos naturais então assim não tem problema para abelhas né que é uma grande preocupação e nem para outros insetos você não precisa tirar o gado do pasto então assim você aplica com o gado ali porque ele é natural então assim você não vai ter a preocupação de estar tirando o gado do pasto esperar uma carência aí de 15 20 dias dependendo do produto né para estar voltando o gado do pasto você aplica com ele ali porque ele é totalmente natural um produto biológico então a gente não precisa ter essa preocupação tanto para os animais né quanto para o homem também então assim não tem a gente não tem esse risco então pessoal existem vários mitos né que assim quando a gente conversa o pessoal sempre fala ah eu preciso tirar o gado do pasto para aplicar o biológico ah não o biológico tem baixo efeito residual ele é muito difícil de ser aplicado precisa de várias aplicações para mim ter o efeito que eu preciso eu preciso comprar equipamento novo para usar o biológico ele custa muito caro pessoal isso é tudo mito o biológico ele possui efeito residual elevado você não precisa tirar o gado do pasto para estar aplicando então é uma grande vantagem você não precisa tem pessoas que não tem outra área para estar trocando o gado de pasto e fora a mão de obra tudo que você precisa com o biológico não temos isso difícil de aplicar não ele a aplicação dele é igual um químico você vai fazer uma diluição uma mistura de calda e vai aplicar via pulverização então é muito simples de ser feito não vai sair nada do manejo que você já tem costume na propriedade várias aplicações também não com uma aplicação somente por ano você consegue eliminar acima de 95% das cigarrinhas que estão no seu pasto com apenas uma aplicação você vai utilizar o equipamento que você já tem na propriedade seja trator seja bomba costal ou quem tem áreas maiores avião você vai precisar fazer a trips lavagem somente água e sabão e enxágua e você já pode estar utilizando equipamento tem várias possibilidades de mistura de calda então você pode estar usando ele junto com herbicida com inseticida com um foliar a gente tem que tomar cuidado somente com fungicidas porque ele é um fungo então assim existem a gente tem tabelas dos produtos que são compatíveis então a gente está usando junto a gente reduz o custo da aplicação dos demais defensivos e ele não custa caro ele custa mais barato do que um químico pensando que o químico você teria que fazer três aplicações para ter um resultado eficiente com biológico somente uma aplicação e o custo dele é muito baixo então assim vale muito a pena e a gente tem que desmitificar esses mitos que o pessoal vai escutando que um leva para outro então a gente tem que ficar muito atento à realidade biológico é uma coisa que ele é possível ele tem o resultado ele tem eficiência sim é possível de você estar utilizando com muita eficiência na sua propriedade então pessoal o controle biológico ele tem como mais uma alternativa de controle do manejo integrado de pragas que é o MIP que é a utilização de várias ferramentas para a gente chegar ao final que é a eficiência de controle então ele vem para ser mais uma ferramenta ele é possível de usar com químico sim dependendo do grau da infestação da fazenda a gente vai indicar colocar junto com inseticida isso é muito importante então assim a gente tem essas facilidades então a gente tem que desmitificar os mitos de que não tem compatibilidade de caldo que ele tem que ser usado sozinho tudo que não ele é uma tecnologia que a gente vem para trazer que é o MIP que é tanto de ferramentas todas juntas esse manejo adequado então você vai utilizar isso para otimizar atingir eficiência econômica que eu acho que é o ponto principal a ecológica que é dos inimigos naturais e a social que é nele não ser tóxico então assim é uma ferramenta que a gente vai conseguir trazer todos os resultados que a gente quer em apenas uma ferramenta que é o manejo de entregado de pragas só para vocês terem uma noção o uso do produto biológico na pastagem ele foi utilizado pela primeira vez em 1965 com excelente eficiência de controle depois disso ele vem ganhando espaço principalmente na cana de açúcar e agora nas demais culturas tanto em grãos quanto em pastagem com excelentes resultados de controle então é uma ferramenta que vem para agregar trazer valor para os produtores além da cigarrinha pessoal tem também os carrapatos que é outra praga de grande importância tanto para a pecuária de corte quanto para a pecuária de leite e no caso dos carrapatos antes só se pensava no controle químico com baixa eficiência de controle porque os carrapatos eles adquirem resistência muito fácil às moléculas químicas e aí pessoal será que é possível tratar os carrapatos de outra forma então só para vocês terem uma noção no Brasil os carrapatos causam prejuízos em torno de 3,24 bilhões de dólares anualmente e aí como é que a gente faz para reduzir esses custos né essas perdas porque a perda não é só com medicamentos porque a gente além de tratar o carrapato que é a causa a gente tem que tratar as doenças mas a gente tem perda de animais no rebanho então assim como é que eu faço esse controle é possível tratar com controle biológico pessoal quando a gente fala de grau de infestação 95% da infestação está no pasto somente 5% está no animal que é o que a gente vê então é muito importante a gente ficar atento ao ciclo de vida do carrapato porque é igual da cigarrinha se a gente não conhece o ciclo de vida a gente acha que o que a gente está vendo da infestação é só aquilo que está ali no animal causando um problema que no animal causa doença e não ele está a grande maioria está no pasto então a gente tem que tratar também o pasto além dos animais quando que a gente faz a gente pode tratar com o biológico tanto no pasto quanto no animal de forma muito eficiente e com as ferramentas que vocês já têm na fazenda sem nenhum segredo existem fungos que no caso igual é o metarríseo uma cepa que vem do carrapato ela controla todas as fases de desenvolvimento desde a fase da teleógena que é aquela mais gordinha que fica presa no animal fase de ovo e fase de ninfa com excelentes resultados de controle você vai aplicar via pulverização igual da cigarrinha você vai aplicar tanto nos animais quanto no pasto ele vai iniciar o ciclo de multiplicação então ele vai controlar os indivíduos no caso das teleógenas ele controla também os ovos então esses ovos eles não vão se multiplicar ali no ambiente então o que a gente está fazendo no controle biológico a gente está quebrando o ciclo do carrapato não está deixando que a gente vai carregar mais o ambiente do que ele já está e ele age por contato ele não penetra no organismo dos animais então a gente vai estar quebrando esse ciclo então ele vai iniciar com a infecção ali a adesão a germinação ele penetra no organismo começa a se multiplicar liberar toxinas até chegar ao ponto de que ele vai levar a morte através de uma doença o fungo causa uma doença no carrapato e os benefícios de estar usando ele ele não tem nenhum problema de contaminação você pode usar em vacas em lactação pois não possui descarte de leite não contamina a carne você pode usar em todas as fases de desenvolvimento do animal desde uma bezerra até a fase adulta vacas prenhas a gente não tem nenhuma contraindicação ele não gera indivíduos resistentes então todo carrapato que ele vai que ele vai contaminar ele vai matar então por ele não penetrar no organismo do animal ele vai matar todos os insetos todos os carrapatos que estão ali na pele do animal esses carrapatos eles caem no chão e ele vai liberar novamente na área novos indivíduos novos novos fungos que vão controlar os carrapatos que estão no ambiente então é muito importante pessoal tratar também o pasto ficar atento ao pasto porque é ali que está a maior carga de carrapatos no ambiente que é no pasto então por ele ser um organismo benéfico a gente tem que ficar atento também as condições ideais para a gente ter o sucesso que a gente espera então banhar os animais no início da manhã ou no final da tarde ficar atento a condições de umidade e essas condições de umidade não é só ah eu preciso explicar quando estou chovendo não se a gente tiver um ambiente úmido a gente pode estar aplicando e no caso do biológico a gente não tem problema igual a gente tem com o químico que é aplicar somente em dias sem chuva não se estiver chovendo para a gente até melhor quanto maior a umidade mais benéfico para o fungo vai ser então mais ele vai se proliferar e vai se desenvolver mais rápido e se multiplicar então ficar atento à limpeza dos equipamentos fazer atritos lavagem é possível também mistura de calda compatibilidade tanto para aplicar a ação nos animais pensando está usando um químico junto quanto no pasto tratar ele com um herbicida alguma outra ferramenta para a gente estar otimizando o processo da fazenda então pessoal vários estudos desde a década de 80 vem sendo feitos com controle biológico carrapato então nós temos aqui eficiência superiores a 90% igual no caso desse trabalho aqui ó eficiência de controle de 96% que nós não encontramos isso nem com o químico ele controla todas as fases de desenvolvimento então ele pega desde a fase de ninfa a fêmea quanto aos ovos ele vai inibir que as fêmeas façam a postura dos ovos esses ovos eles ficam de coloração diferente meio avermelhado secos e não nascem as ninfas então a gente vai estar quebrando se ali na pastagem ela fica com essas características secas e começa a proliferar os fungos sobre o seu corpo as ninfas aquelas muito pequenininhas elas ficam às vezes presas ao animal e depois elas caem porque elas secam totalmente então em diversos estudos nós temos encontrado eficiência de acima de 95% tanto para eficácia de produto quanto para inibição de postura acima de 86% quando a gente faz isso a gente reduz entre 3 mil a 5 mil novos indivíduos que cada fêmea dessa iria colocar no ambiente então a gente vai estar realizando aí um controle fantástico porque além de controlar aquele indivíduo que estava ali no animal a gente vai estar quebrando no ciclo o que a gente quer? aqui a gente quer deixar abaixo do nível de dano econômico que tenha a presença dele para ele não causar um desequilíbrio porque aí se muda o gado de passo acontece alguma coisa chega um gado novo que tem carrapato e um só vai causar um grande problema pensando em tristeza babésia mas a gente vai estar deixando ele ter contato mas de uma forma que não vai gerar nenhum prejuízo para ele ele vai estar se tornando resistente mas sem causar doença aqui para vocês observarem como é que ele fica com aspecto seco mesmo parece até uma caspa às vezes no animal porque ele seca e vai se soltando ele fica uma casquinha mesmo quando a teliógena cai no ambiente o fungo vai proliferar no corpo dela e vai se liberar no ambiente novamente se multiplicando e controlando novos indivíduos que estejam ali na área e será quanto que custa o negócio parece perfeito tem várias coisas que agregam nele de possibilidades vantagens não tem esquete de leite não contamina a carne não gera indivíduos resistentes que é o grande problema do químico e será que é muito caro quando a gente compara o tratamento biológico com o químico só para vocês terem uma noção a média de um tratamento químico por animal mês sai em torno de 6,7 centavos 6 reais e 7 centavos o controle biológico sai em torno de 3 reais por animal então é uma ferramenta aí que vem para agregar muito valor para a propriedade existem selos hoje já de bem que isso é muito valorizado o uso do biológico que agride menos animal porque às vezes a gente usa o químico que tem além dos problemas de contaminação irrita causa intoxicação então assim como biológico nós não temos isso então ele é muito eficiente e com baixo custo então assim diante de tudo que benefícios que a gente tem em utilizar o controle biológico eficácia nós possuímos eficácia para os dois métodos tanto para controle de esgarrinha quanto de carrapato quanto outros acima de 90% de eficiência baixo custo na utilização desse método de controle nós diminuímos o número de resíduos químicos nos alimentos no meio ambiente fazemos a preservação dos inimigos naturais também que vão nos beneficiar reduzindo essa infestação de controle e com isso nós vamos reduzir o número de aplicações vamos reduzir o custo do manejo na fazenda vamos aumentar a biodiversidade do ecossistema porque nós estamos introduzindo novamente nesses micro-organismos ali no ambiente que há muitos anos atrás eles eram encontrados de forma natural realizavam um controle natural e hoje não mais então a gente está introduzindo isso possui alta patogenicidade de alguns micro-organismos então ele não vai controlar só a cigarrinha ele vai controlar lagertas igual no último ano a gente teve uma alta infestação várias pastagens ali então ele vai controlar esses outros inimigos do produtor também redução de resistência então quando a gente precisar utilizar uma molécula química ela vai ser muito mais eficiente do que ela é hoje porque não vai ter indivíduos resistentes na área mais porque o biológico controla ele mata independente se é um indivíduo resistente ou não e ele possui a capacidade de multiplicação e dispersão no ambiente então assim ele tem essa vantagem que ele se multiplica sozinho sem precisar de nós introduzirmos ele ali então a gente vai fazer aplicação e ele vai ficar ali durante todo o período de chuva seis meses às vezes até mais se multiplicando na área e realizando o controle sozinho então o objetivo do controle biológico é manter a praga em baixos níveis econômicos então ele não vai causar problemas então a gente deixa ele em níveis aceitáveis além de estar preservando o máximo meio ambiente que cada vez mais a gente vem dando valor nisso em produtos com menos resíduos com menos uso de agrotóxico e preservando os inimigos naturais esses vários ectoparasitas vários insetos praga que causam tantos prejuízos para o produtor rural então pessoal o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia era isso que eu tinha pra apresentar gostaria de agradecer ao alfael presença de todos aqui embaixo tá o meu e-mail meu whatsapp quem tiver dúvidas quiser saber mais eu tô à disposição obrigado valeu fernanda muito obrigado muito claro muito prático e eu tô querendo mudar um pouco o protocolo aqui antes das perguntas e nós já vamos iniciá-las agora em poucos minutos mas começou a aparecer um mundo de perguntas com relação a como aplicar que hora aplicar onde conseguir o produto preço do quilo então pessoal eu acredito que a gente não consiga aqui hoje responder todos os questionamentos mas a Biomip hoje tem prezado muito pelo pós-venda e pela venda consultiva né então a ideia é ajudar todos vocês em detalhes relacionados a bom uso do produto então antes de começarmos as perguntas eu queria rapidamente compartilhar pra quem quiser anotar pra alguma outra dúvida aí nos próximos dias ou no próximo período chuvoso aí com o aumento da infestação que é o contato do Sanderson o Sanderson é gerente comercial da Biomip faz parte da equipe da Fernanda e preparado pra ajudar vocês com toda e qualquer informação relacionadas aos produtos da Biomip ok eu queria rapidamente passar a palavra pro Sanderson pra ele se apresentar nós vamos disponibilizar o link do WhatsApp dele no chat então quem quiser qualquer informação inclusive agora o Sanderson tá de plantão é só clicar no link e começar a conversar com ele aí ele tá disponível aí pra todos Sanderson você tá na escuta companheiro? Um minuto rápido que ele já tá passando Boa noite pessoal vocês estão me vendo? Positivo Bom primeiro parabéns Fernanda aí pela aula né pelos conhecimentos compartilhados você nem se pode chamar de palestra pra mim foi mais uma aula eu sou o Sanderson sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Lavras sou gerente comercial da Biomip e me coloco à disposição pra qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o produto pode entrar em contato aí pelo link do WhatsApp tá é só clicar que já vai caindo uma conversa comigo tá como o Rafael já mencionou nós vamos fazer um plantão aqui pra tirar todas as dúvidas do pessoal inclusive durante a semana pode mandar dúvida também tá hoje a Biomip ela tá em 21 estados do território nacional e nós estamos com uma pesquisa de satisfação do cliente muito positiva e 95% dos nossos clientes satisfeitos com os produtos tá pode clicar aí me chamar da exposição obrigado obrigado Sanderson pessoal então quem quiser informações estruturas ou como adquirir como ter mais informações nós vamos ainda aproveitar todo o conhecimento da Fernanda aqui no restante do evento mas o Santos está disposição nos próximos dias pra tirar dúvidas de todos vocês tá ok então agora vamos iniciar Fernanda e eu acabei compilando aqui algumas perguntas algumas tem o mesmo objetivo mas algumas pessoas e aí referente ao controle de cigarrinhas perguntando sobre o melhor momento pra iniciar o controle dentro aí de um ciclo anual da pastagem e se o controle químico do ano anterior pode afetar o efeito do biológico no ano de uso se a utilização de químico afeta o uso do biológico acho que essa aí é a primeira pra esquentar os motores Israel sobre o momento do uso é após o início das primeiras chuvas igual eu comentei os ovos que vão estar na pastagem vão começar a eclodir então esse é o momento ideal então a gente tem que monitorar a área ficar atento e principalmente pastagens que tiveram problema no ano anterior provavelmente vão ter esse ano então a gente pode trabalhar com dois métodos preventivo começou o início das chuvas fazer a aplicação já ou de forma curativa na hora que a gente começar a ver as primeiras espumas na área a gente já entrar com controle porque não deixar ver os danos porque aí a gente já teve o primeiro ciclo então já teve o dano então não esperar ter plantas amareladas a gente tem que estar com o pasto verde mas com a ocorrência desse garrinho ali para estar fazendo aplicação e sobre o uso do químico não ele não prejudica tanto que a gente dependendo do grau de infestação dependendo do histórico da área a gente pode estar usando os dois juntos então a gente pode estar aplicando o químico junto com o biológico na mesma tanque ou de formas separadas então a gente ele não prejudica o efeito do biológico ele é mais uma ferramenta foi o que eu falei do MIP ali então a gente usa diversas ferramentas para ter um controle mais eficiente então a gente vai estudar cada caso de cada cliente e indicar para ele a melhor alternativa e a grande vantagem se a gente precisar usar o químico ele vai usar uma vez também então você vai estar reduzindo o custo perfeito bom demais uma pergunta aqui relacionada ao monitoramento das condições climáticas para você não ter perda do produto se tem algum pulo do gato ou alguma forma de monitorar a umidade temperatura para que tenha a eficácia assegurada Rafael em relação a umidade começou o anis da chuva porque a gente não vai precisar só da chuva mas se a gente tem um casco que tenha condições de matéria orgânica então ele vai ser úmido então ele consegue se proliferar ali então vamos pensar umidade acima de 65% então na época chuvosa que é a época de ocorrência cigarrinha nós temos isso e temperaturas mais altas e também isso está muito no ambiente da época de ocorrência dela que é umidade alta temperatura então a gente encontra isso já nas condições e o fungo ele mesmo se você tiver um veranito ele consegue sobreviver na área nesse período porque ele vai viver ali nos solos se multiplicando ali esperando as condições favoráveis esperando novos indivíduos para estar contaminando e continuando o ciclo então a gente tem relatos de clientes que aplicaram em outubro e lá em abril maio estavam encontrando cigarrinhas ainda contaminadas na área de forma natural Joia Fernanda tem aqui mais de uma pergunta relacionada aos métodos de aplicação entendendo que pecuária de corte eu vou ter em alguns momentos grandes extensões de terra pulverizador trator avião se são tem a mesma eficácia dos químicos e se o produto controla outras pragas como cupins formigas lagartas sim o método de aplicação igual o químico então sim vai ser de acordo com o que a fazenda tem não vai ser você não vai precisar comprar equipamento novo ou vai ter que mudar o manejo não pode ser bomba costal pode ser via trator pode ser via aplicação de avião o que a gente tem que tomar muito cuidado é volume de cauda então assim o micro-organismo precisa da água pra ele se multiplicar pra ele germinar então a gente precisa de um volume alto de cauda então quanto mais água a gente conseguir utilizar melhor a eficiência do fundo vamos pensar em aplicação de trator então assim volume de cauda em torno de 200 litros por hectare então a gente consegue manipular esse volume de acordo com o equipamento que o cliente vai usar mas sempre ficar atento a isso eu não posso reduzir o volume de cauda ali que eu vou ter a mesma eficiência não a gente tem que ter um volume mais alto pra ser tão eficiente quanto quais que eram as outras perguntas é realizada a aplicação e se ele combate outras pragas como pupinhas formiga lagarta enfim sim ele não é específico de uma praga só então ele pega lagartas pupins formigas percevejo então ele é um fundo que pega uma gama maior de insetos praga que causam problema ele consegue penetrar no solo encontrar o percevejo que fica lá ao metro então na hora que ele sobe ele vai estar presente ali e contamina e vai contaminando tudo as formigas as formigas elas consomem na realidade não é a folha é o fungo que é produzido pela folha e aí o fungo metaníseo cresce ali naquele ambiente ela consome e leva lá a morte então assim a gente tem uma gama maior aí de insetos praga que a gente consegue controlar muito legal Fernanda tem a pergunta do Rony Azevedo e ela foi feita por algumas outras pessoas você falou da compatibilidade do fungo do metahíseo com inseticidas ou herbicidas né e pensando também nos fungicidas que você teria uma tabela com esses produtos eu não sei se também para inseticidas e herbicidas existe aí uma relação de produtos que tem maior compatibilidade mas de toda forma eu não sei se você teria para apresentar aqui agora ou se o Sanderson poderia ser acionado e disponibilizar aí essa essa relação para os interessados o que nós fazemos né existe sempre essa dúvida de que produto pode usar que mistura de calda que a gente pode fazer então assim a gente testa isso constantemente então assim tem aquela aqueles certos produtos que já são padrão só que a lista é muito grande porque depende muito da região de que produto que o pessoal está acostumado a usar ou não eu não tenho aqui agora para apresentar até porque a lista é muito grande mas a gente pode a pessoa pode vir nós conversando que a gente vai falando esse é compatível esse não é dá para usar mas a grande maioria dos inseticidas e dos herbicidas são compatíveis então assim eu posso aplicar junto com um gel plan posso eu posso usar um handap ou outra herbicida eu posso então assim o porquê do cuidado com o fujicida porque o produto é um fungo então a gente tem mais problemas só que no caso da pastagem é muito raro de usar um fungicida só corre mais em grãos então o que mais a gente mais usa junto seria fertilizante foliar usar adubos seria uns inseticidas pensando nessa mistura de cauda em casos de altas infestações ou usar já na capina então a gente consegue sim estar utilizando isso e a gente está sempre testando sempre confirmando o que a gente pode misturar ou não mas a gente tem isso disponível quem tiver interesse é só chamar a gente que a gente converse e passa esses produtos que são compatíveis bom demais Fernando e aí pessoal nós estamos disponibilizando acho que é a hora conseguir ter um retorno rápido e efetivo com o Sanderson o link do whatsapp dele está disponível no chat então clicando aí você fala com ele na hora o Santos está de plantão aí para tirar mais dúvidas do pessoal talvez uma pergunta um pouco polêmica Fernando mas algumas pessoas já perguntando aqui se eu aplicar para cigarrinho eu controlo o carrapato? é porque parece o mesmo fungo na realidade é a mesma espécie no gênero metarrhizum só que ele é isolado do carrapato então a cepa nossa que é isolada do carrapato ela é muito mais eficiente do que a da cigarrinha mas é possível se você está aplicando para a cigarrinha ele vai ter um efeito sobre o carrapato mas nós temos uma cepa que ela é muito mais eficiente então você vai ter eficiência acima de 95% na utilização dessa outra cepa é o mesmo gênero mas cepas diferentes muito legal e pensando no carrapato o que os estudos têm mostrado Fernando é a pergunta do Alan Marciano com relação a frequência de aplicação nossa igual eu citei ele não entra ele não penetra no corpo do animal então ele age por contato então nós precisamos de ter uma frequência de aplicação de no mínimo três aplicações com intervalos de um mês 21 dias que é o ciclo do carrapato para ter uma eficiência porque a gente mata o carrapato que está no animal ele pega de novo e a gente tem que ir controlando até a gente quebrar esse ciclo de desenvolvimento esse ciclo de multiplicação para a gente ter ele abaixo do nível de dano econômico para que ele não cause mais os danos as doenças os problemas que o carrapato causa para os animais então a gente tem que ter uma constância maior no caso do carrapato pela alta infestação do ambiente perfeito Fernanda e algumas outras perguntas também aqui no chat relacionada ao controle de pragas no milho com o metarriso das pastagens separam quais pragas basicamente cigarrinha também o que que acontece pessoal apesar de ter o mesmo nome são insetos diferentes a cigarrinha do milho ela não é igual a a cigarrinha da pastagem ela é uma outra espécie de cigarrinho que aí o que que acontece nós temos um outro produto que é a base de bovéria que é o produto biobase que realiza esse controle é um produto também natural da mesma linha dos micro-organismos que vai realizar o controle desse inseto especificamente então é um inseto diferente que necessita de um fungo diferente então não é o controle com o metarrismo se fosse o caso da lagarta a gente poderia estar realizando o controle com o metarrismo mas no caso da cigarrinha do milho seria a bovéria que é o nosso produto biobase perfeito Fernando tem algumas outras várias perguntas aqui mas antes de dar continuidade eu queria a gente está falando muito e preocupado com essa questão da da pastagem de conseguir preservá-la principalmente em anos como esse de insumo se eu perder uma área de pastagem tiver que suplementar os animais com o preço que hoje nós temos de insumo com certeza minha operação de engorda ela não vai ser rentável e aí assim como uma das estratégias é esse controle integrado de pragas está aparecendo para vocês desde o início das perguntas uma das oportunidades do grupo reato para quem quer melhorar a performance e não só na parte do manejo da pastagem em si manejo agronômico ou manejo do pastejo que hora colocar os animais que hora tirar e também da parte de nutrição da estratégia nutricional que melhor adequa o seu sistema então essa nós estamos aí anunciando em primeira mão a nossa segunda turma confirmada do curso online de gestão da nutrição e pastagens na pecuária de corte então é um treinamento para pecuaristas técnicos gerentes de fazenda que querem ampliar sua visão técnica e gerencial na parte de estratégia se eu vou para o confinamento para o semi para o tip se eu vou fazer só uma suplementação com 0103 até que ponto isso é viável para o meu negócio seja ele de cria recria ou engorda então segunda turma primeira uma turma lotada o pessoal super satisfeito com o resultado e para quem quiser mais informações essa turma começa agora no início de outubro o Douglas que o contato está aí na base da tela de vocês também está de plantão o link do whatsapp do Douglas também vai começar a aparecer no chat para todos vocês ok e para o pessoal do gado de corte aí do Brasil que quer também aprofundar conhecimento em outras áreas da atividade nós temos aí algumas oportunidades do lado esquerdo da tela de vocês de cursos online curso de gestão na pecuária de corte curso de gestão financeira e econômica na pecuária de corte e a pós-graduação em produção de gado de corte todos esses cursos no formato também online e os treinamentos presenciais com oportunidades aí de pós-graduação nas cidades de Belo Horizonte Cuiabá e Goiânia e do lado direito da tela de vocês uma série de polos do curso de gestão na pecuária de corte presencial então a pós-graduação com muito foco em técnicos ou graduados que atuam no segmento e os treinamentos de gestão na pecuária de corte com muito foco em quem está pisando no bairro mesmo produtores e gerentes de fazenda nós estamos falando de nove cidades Belo Horizonte Cacuau e Onápolis Paragominas Goiânia Salvador Alta Floresta enfim todas as principais principais polos de gado de corte do Brasil e para os técnicos que querem atuar exclusivamente com nutrição a oportunidade também do curso de formulação e planejamento nutricional então tanto técnicos produtores gerentes de fazenda se quiser mais informações a respeito dos nossos treinamentos por gentileza acione o Douglas nesse contato da base do visor de vocês ou no link de whatsapp que vai começar a aparecer no chat tá ok e Fernanda algumas perguntas aqui no chat e no QIA perguntando sobre como adquirir armazenar o produto como é que quem quer usar hoje já ter em estoque caso inicie uma nova infestação nós estamos aí no início das chuvas em algumas regiões no mês de outubro o que essa pessoa precisa fazer pra conseguir acessar um produto como o MetaRisio e como ele armazena na fazenda Rafael eles podem falar com o Sanderson né esse produto ele vai em caixa de isopor a gente tem esse cuidado o Biomito tem essa esse diferencial que é entregar o produto com qualidade eficiência qualidade de germinação então ele vai chegar pra você em caixa de isopor você vai armazenar em geladeira ou freezer até tá aplicando ah eu não tenho geladeira específica pra produto você pode guardar até na geladeira da sua casa porque ele é natural ele não tem problema de contaminação então você pode tá adquirindo ele já pra garantir aquele timer da aplicação então pessoal comprem antes pra poder garantir que você não vai perder seu gasto porque depois do dano aí você vai ter que tratar ele pra poder ele voltar e depois você ainda tem que tratar da cigarrinha então agora vamos fazer antes de ocasionar o dano porque tem muita gente que espera né eu vou esperar não vi nada ainda mas não foi lá no pasto olhar e às vezes a cigarrinha já tava lá presente e não controlou então ele é muito simples de ser armazenado não tem geladeira na fazenda só armazenar na caixa de isopor que ele permanece ali por 30 dias em temperatura ambiente 3 meses em geladeira e até 1 ano no freezer então ele é fácil de estar armazenando ele aí legal Fernanda e algumas pessoas perguntando aqui no chat e nos grupos de whatsapp de turmas nossa online estão tendo aula ao vivo hoje videoconferências e não puderam participar se a gravação vai ser disponibilizada pessoal todos os webinars do Reagro eles ficam disponíveis daqui 30 dias a partir de hoje tanto no nosso blog que é o reagro.com.br barra blog e no nosso canal do youtube então em poucos dias após uma edição do nosso marketing esse vídeo está disponível para vocês consultarem quando quiserem ok Fernanda pergunta da Ellen Nogueira se esse produto se os estudos mostram se ele pode ser efetivo também para outras espécies além do bovino né cavalos cabras etc sim no caso do carrapato existem sim vários estudos que tem N carrapatos né várias espécies são controladas por esse fundo então tanto em pets também então a gente consegue ter a mesma eficiência de controle é importante que por ele ser um produto de contato a gente tem que aplicar ele nas áreas de maior infestação dos animais então não vai ser aquele banho que vai encharcar a gente aplica em áreas específicas então carrapato em cavalo ocorre muito em orelha né em pets diferentes então a gente está realizando esse controle nessas áreas específicas de acordo com o animal então ele vai agir sobre o carrapato do boi ele vai agir sobre o carrapato estrela com a mesma eficiência de controle perfeito e Fernanda algumas pessoas ainda perguntando sobre a aplicação e aí eu acho que a gente consegue contextualizar isso em uma pergunta os outros produtos de controle tanto de cigarrinha quanto carrapato a gente vê nas fazendas em alguns momentos uma baixa eficácia e aí por uma série de motivos eu entendo que a Biomip já atuou o Santos só em 21 estados praticamente todo o país com a ação preventiva ou curativa com relação a cigarrinha mas pensando na cigarrinha e no carrapato já que está em fase de testes e usado em alguns médios e grandes projetos do Brasil quais são os principais cuidados que o produtor precisa tomar cuidados relacionados a ter dentro de casa para não atrasar os cuidados na aplicação ao monitoramento o que você passaria de dicas para que o produto tenha realmente a sua eficácia máxima né excelente pergunta Fael porque quando a gente pega um produto biológico o seguir eu falo a receita de bolo é muito importante que são os detalhes não tem segredo mas se você ficar atento a lavagem prévia do equipamento porque a gente não sabe que você usou ali antes então tem muitas propriedades que às vezes não lavam então essa lavagem prévia o horário da aplicação então eu aplico no início da manhã ou no final da tarde condições de umidade né então assim agora tem locais que já está chovendo outros ainda não vai começar então esperar o início das chuvas para estar realizando esse controle e a biomimpa é muito preocupada com isso então a gente sempre manda um passo a passo de como utilizar até como misturar a calda que isso é muito importante então é importante utilizar um óleo porque isso ajuda o conídeo na adesão ele não perder a umidade então na fixação então tem os detalhes do biológico que é importante então a gente tem que pensar que a gente está lidando com o organismo vivo e que ele vai ser muito eficiente se você seguir o passo a passo então a gente tem uma equipe especializada que tem um pós-venda que tira todas as dúvidas dos clientes porque às vezes uma dúvida que você falar é besteira não, mas isso às vezes lá no final vai fazer muita diferença os principais pontos lavagem de equipamento horário de aplicação compatibilidade de produto e armazenamento então a gente tem que ter esses cuidados para a gente ter a eficiência que a gente espera e aí a gente vai ter a eficiência acima de 95% e a permanência dele no ambiente por longos períodos muito legal Fernanda uma pergunta que a gente já está caminhando para o final a nossa ideia é fazer esse evento com uma hora e meia aproximadamente tem muitas perguntas aqui ainda pessoal e aí nós estamos colocando o contato do Sandro à sua disposição o Sandro também é agrônomo focado na parte do controle biológico e pode ajudá-los aí nos próximos dias é a pergunta do Gustavo Gustavo Dressler qual que é a sua visão da utilização preventiva sem a presença da praga se estão vendo eficácia se é oportuno se não qual que é a sua visão é oportuno sim pensando que se você teve infestação no último ano você vai ter novamente porque os ovos estão em que essência na área então começou as chuvas esses ovos vão eclodir pensando não só na cigarrinha vai ocorrer isso com lagartas com outras pragas então a forma preventiva é você garantir que você chega antes com o fundo porque ele sobrevive no ambiente matéria orgânica antes de ocorrer a presença da praga assim que ela nasceu assim que ela migrar de uma área de um pasto vizinho ou de alguma região pra sua ele vai fazer esse controle no último ano na última safra a gente teve relatos de clientes que ele tratou o pasto com o fundo e o vizinho não cerca com cerca o pasto do vizinho detonado porque não fez nenhum controle e o dele verde então assim o fungo tava no ambiente então a cigarrinha migrava e ele controlava automaticamente então por isso que é muito vantajoso a gente trabalhar também com a forma preventiva em fazendas que tem sempre casos de cigarrinha infestação de cigarrinha em todos os anos perfeito Fernanda e aí nós estamos partindo aí pro momento final eu tô levando uma última pergunta pra você mas pessoal novamente o Sanderson tá à disposição no site da Biomip tem canais de contato no próprio Instagram da Biomip você consegue falar com toda a equipe a pergunta do Eduardo Alves relacionado a carência de fósforo nas pastagens que seria um dos fatores predisponentes pra uma maior infestação se o controle vem só através da correção de solo você tem visto pra quem ainda não corrigiu alguma alternativa pra driblar esse problema isso aí é só um dos fatores né então assim por que do fósforo que ele tem aumento de produção de raiz e ele tá relacionado a o capim se tornar mais resistente ao ataque da cigarrinha ele não vai fazer com que o capim seja um cultivar resistente não ele vai ajudar a ele ser mais forte é igual um ser humano a gente toma vitamina pra quê pra gente se a gente pegar uma gripe ela vai ser mais branca então isso ocorre na mesma coisa do capim então ele vai favorecer o capim ser mais resistente se tiver ocorrência da cigarrinha o choque ele vai conseguir se recuperar mais facilmente então assim começar ainda dá tempo né vamos fazer a análise do solo aí vamos ver como é que estão as condições de fertilidade eu não vou entrar nesse assunto né porque não é minha área mas a gente ainda tem tempo pra ver isso então assim isso não é só importante pro controle pra ajudar aí né na planta ser mais resistente ao ataque da cigarrinha mas em outros N fatores produção de matéria seca né então a gente ainda tem tempo de corrigir esse solo então pessoal não pense que é o caro ah eu não vou fazer uma análise de solo ou eu não vou adubar meu pasto ou não vou fazer um controle preventivo da cigarrinha reformar o pasto é muito mais caro então assim vamos pensar aí né de forma preventiva pra gente não deixar que sim existem vários relatos de pessoas que falam todo ano eu perco o pasto e eu tenho que replantar então a gente tem que pensar em todos os fatores aí que vão ajudar a gente a passar durante o período das águas aí com um passo bonito e verde e é possível muito legal Fernanda é queria te agradecer mais uma vez realmente tem um volume aqui muito alto de perguntas é e o Sanderson os canais aí de comunicação vão estar à disposição é queria agradecer mais uma vez a todos os participantes tivemos 200 pessoas online aqui conosco hoje um tema extremamente relevante né eu tô vindo agora do Pará e vi o quanto que ano passado a cigarrinha fez um estrago lá na região de Marabá Xinguara São Félix isso foi a região que eu andei eu imagino o quanto isso foi danoso em outras regiões do Brasil e agora com essa novidade também do controle do carrapato está na fase de credenciamento junto ao Ministério mas já tive também em regiões que o carrapato inviabiliza a produção principalmente de gado de leite regiões que estão indo para o cruzamento industrial sofrendo muito com os animais cruzados então está aí uma oportunidade com uma alta eficácia e comprovada né Fernando a gente está muito pautado na ciência em metodologia científica e conseguindo validar isso e replicar em fazendas de pequeno médio grande porte então com certeza pode ser uma ferramenta aí para todos queria te agradecer mais uma vez agradecer o Sanderson agradecer a Giovana toda a equipe reágua das empresas que nos ajudaram na divulgação do evento e esperamos todos vocês nos próximos os webinars acontecem mensalmente com certeza no próximo mês nós vamos trazer outro conteúdo de alto nível para o mercado tá bom Fernando estou passando a palavra para as considerações finais obrigado mesmo pelo aceite sucesso na caminhada da meu bip e conta com a gente tá bom eu que agradeço Rafael é muito satisfatório trazer um tema tão relevante conhecimento quebrar aqueles paradigmas que tem do uso do biológico e deixar aí o meu contato depois se puderem passar aí o Sanderson o contato dele tá aí estamos à disposição dúvida que vocês tiverem vem na gente vamos trocar ideia porque é possível você ter um controle eficiente ele é testado e comprovado em todo o país que é possível a gente tratar as principais pragas que geram prejuízos para os produtores com o biológico então pessoal muito obrigado obrigado por vocês estarem aqui hoje à noite com a gente e precisando de nós estamos à disposição obrigada Rafael agradeço Fernando um abraço a todos pessoal boa noite bom descanso até o próximo valeu boa noite até mais